Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje a mais uma resenha. Essa luz tá forte hoje. Vamos hoje a mais uma resenha. Tênizinho novo pra gente. Esse aqui, Kick Off. Melisseiras, Melisseiras Kick Off. É o novo tênis da Melissa. Nossa nova paixão, nosso novo conforto do momento. Vamos lá, falar cores e valor primeiro, antes de falar de conforto. O valor dele. Agora os preços das Melisseiras, eu acho que deu uma mudada em 10 centavos em cada uma, né? Antes ele estava 220 reais, agora ele é 219,90. É o valor dele, 219,90. As cores. Ele tem essa cor, que é rosinha com bege. Ele tem um todo branco, que é a coisa mais linda do universo. E ele tem preto com laranja, que eu também achei lindo. Na foto, quando eu vi as fotos das pessoas, a divulgação e tal, eu gostei mais do preto com laranja. Eu acho uma combinação bem legal, assim, preto com laranja. Porém, preto com laranja, eu acho que vai me pegar muito pra combinar com as coisas, sabe? Achei que ou branco ou esse aqui seria muito mais fácil. Quando eu vi na loja, eu me apaixonei pelo branco. O branco é lindo. Muito, muito, muito lindo. É o mais lindo, assim. Ele tem cara desses tênis que tá na moda agora, dos artistas, que é meio grandão, assim, meio estiloso, sabe? É lindo. É muito lindo o branco, muito mesmo. Porém, quando eu cheguei na loja, na loja que eu vou aqui no Rio, no nosso shopping, não tinha o branco o meu tamanho. Só tinha esse e o preto com laranja. Botei esse no pé, assim, que também é lindo. Eu acho muito, muito, muito lindo mesmo. Mas aí eu pensei, eu tava pensando em pegar aquele shadow, que eu vou fazer resenha, que eu ainda não tenho, mas eu vou fazer resenha. Eu tava pensando em pegar ele no branco, que é lindo. Demais, 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 demais. Aí eu falei, pô, vou ficar com dois tênis brancos, né? Então, aceitei e fiquei com esse aqui mesmo, tá? Muito, muito feliz da vida. Deixa eu falar. A numeração dele. Tem numeração estendida? Não tem numeração estendida, tá? Ele vai do 33, 34 até o 39, 40. Porém, para as melisseiras de pezinho grande, para os melisseiros que provavelmente tem pezinho maior que 40, experimenta o menor, o 39, 40. Ah, calço 41. Experimenta o 39, 40. Sabe? Eu acho que às vezes pode dar. É porque ele não existe menor que o 33, 34 para experimentar. Entendeu? Para dizer se o menor fica legal. Então, eu acho... Mas eu acho que vale a pena ir na loja experimentar. Tá? Vai que, né? Acho que com meia não daria, mas acho que sem meia pode rolar, tá? Eu... Ah, ele machuca. Ele machuca? Não. Nada. Em nada. Ele não machuca, ele não cansa, ele não é pesado, ele é perfeito. Esse tênis, anota aí. Pode anotar, pode dar para as amigas de presente, pode falar para todo mundo. O tênis da Melissa Kick Off. É perfeito, perfeito, perfeito. Ontem eu fui para o shopping com ele, eu andei daqui de casa até o ponto, eu fui de onde? Do ponto até o shopping, tudo, andei. Andei no shopping sem meia, tá? Eu usei sem meia. Com meia fica legal também, mas eu gosto de usar primeiro sem meia para mostrar para vocês, para falar para vocês se machucou ou não, entendeu? Usaria com meia sim, mas gostei dele sem meia, ficou bonitinho. Look com ele. Já postei lá no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá, arroba blog Nanda Barros. Eu usei ele com shortinho e tudo, acho que fica legal também com calça, com saia também, que está na moda, essas saias maioresinhas. Ai, cara, fica legal com muita coisa, sabe? O branco principalmente. Mas assim, eu vou usar bastante esse. Em breve vai ter mais look com ele, tá? Geralmente eu posto um look, eu tento usar logo, tem várias que eu já usei também essa semana, que eu já postei look e que eu gosto de mostrar logo para vocês pelo menos um, entendeu? Para vocês terem noção, assim, de como usar, mais ou menos. Não que eu seja a pessoa mais estilosa do universo, mas assim, as minhas roupas são bem basiquinhas, tipo um short, uma blusa colorida para... Assim, roupas normais que de pessoas... Roupas comuns, né? Não normais. Para, assim, mais fácil de usar. Eu não sou muito de estilosa, assim, para inventar uma roupa diferente para usar com ele, sabe? Eu não sei, eu gosto nas pessoas, mas eu sou difícil para combinar as coisas, sabe? Se eu ver uma pessoa, aquela roupa ali, eu quero igual a dela, entendeu? Aquela coisa toda diferente, eu tenho que comprar igual para montar em mim. Eu montar aquilo ali, todo diferente, é difícil, entendeu? Mas eu gosto, eu acho maneiro. Enfim, vai ter mais look com ele lá no Instagram, tá? Já falei que é leve? Muito leve, tá? Não tem nem balança aqui para pesar para vocês, para dizer o quanto que é leve. Ah, não é possível que ele seja leve, ele é enorme. Ele é enorme e leve, tá? Ele é um trambolhão e leve. Ele é muito leve, muito, muito leve mesmo, tá? Vale muito, muito a pena. Outra coisa, já falei, tamanho normal. Ah, e eu vou fazer, eu não sei, é porque ele vem na caixa sem o cadarço, tá? Então, você que tem que botar o cadarço. Só que o cadarço dele, quem me acompanha no Instagram, viu nos stories quando eu fui na loja, o da loja mesmo estava com o cadarço todo montadinho, todo direitinho. Eu botei ele normal, é que esse aqui está sujo, que eu usei ontem. Esse aqui também está sujo, mas vai ser mostrado assim mesmo. Eu botei ele normal. Vocês estão vendo? Cadarço normal, de tênis normal. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, eu vou postar exatamente hoje, neste mesmo horário, vai estar esse vídeo e o vídeo mostrando como botar o cadarço dele, normal, tá? Que não é assim, tá? Então, quando você sair desse vídeo aqui, você vai pôr outro vídeo para aprender como que coloca o cadarço dele certinho, porque ele tem o furinho diferente, tá vendo? Ele tem o furinho aqui e aqui, entendeu? Aqui, 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 entendeu? Então, mas não é difícil, não. É só tu olhar a foto e tu vai meio que vendo como é que é, sabe? Mas também não é tão simples como um cadarço normal, tá bom? E eu acho que é só, galera. Falei bastante e eu acho que ele combina com o cadarço... Ah, combina, acho que eu vou fazer o vídeo com esse cadarço aqui, da Melissa, inclusive. Tá, gente? E é isso, espero que tenham gostado, espero que usem bastante o Kick-Off, se tu tá na dúvida de comprar por causa de conforto, ó, tá garantido, tá? E ele é estilo puro, eu garanto pra vocês. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!